Andurinha andou, andou, andurinha andou é a sábia Andurinha andou, andou, andurinha andou é a sábia Cacunda 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 vem, Cacunda vai Cacunda vem, Cacunda vai, Cacunda vem Ajuda nesse Cacunda vai Cacunda vem Cacunda vem Cacunda eu vejo o mundo na Cacunda do meu pai De Cacunda vem, de Cacunda vai De Cacunda eu vejo o mundo na Cacunda do meu bem De Cacunda vai, de Cacunda vem Cacunda vem, de Cacunda vem, de Cacunda vai De Cacunda vem, de Cacunda vai Cacunda do meu bem, de Cacunda vai, de Cacunda vem Vai, de Cacunda vai, de Cacunda vai Cacunda vem, de Cacunda vai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto